Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês Rainbow Six Siege, cara O pessoal tava pedindo bastante no canal E eu resolvi tá trazendo pra vocês Depois de ter pego aí uma conta com parceira aí Que já tem, né, o Rainbow Six Então hoje eu vou tentar jogar esse jogo, cara Porque eu particularmente não sei corretamente como jogar, mãe Tamo aí, cara, vamos ver qual é que é Espero aí que eu consiga fazer qualquer coisa Cara, fase de ação, o que é isso? Defenda o objetivo Tá, tenho que ficar esperando agora, galera Vocês que são mais expert aí, por favor Me deixem aí nos comentários É porque eu sou noob E quer jogar comigo, cara? Vamos jogar Eu não ligo não, cara Vamos marcar pra jogar O que que tá acontecendo? O cara tá com a mão no braço ali O que que tá acontecendo, velho? O objetivo sendo disputado, cara Caramba, velho O cara morreu Que isso, velho? O cara morreu Rodada 1 Perdida Sua equipe foi eliminada Minha equipe foi eliminada Eu entrei já sendo eliminado, cara Olha lá O cara levou 1 E levou 1 Agora a rodada 2 Atacar Vamos atacar Vamos ver se eu não vou ser expulso, cara Porque O que que acontece? Eu tô Não, mano Eu não quero confirmar o loadout, não Vamos lá Aqui, aqui Acho que eu vou com isso aqui mesmo, velho O que que vocês acham? Eu acho que eu vou com essa Deixa eu ver Opa, vou com essa metralhadora aqui Ah, granada em frag Granada em fumaça Vamos aqui, cara Ô, velho Eu não confirmei o bagulho Espero que eu não seja quicado, galera Porque antes de eu estar gravando aqui Eu fui quicado Eu fui escolhido Eu fui escolhido Pra estar sendo O quicado da partida Não sei porquê Vamos lá Vamos dar um rolê de carrinho, cara Vamos dar um rolê de carrinho aqui, cara Cara, eu não consegui ver nada, velho Ninguém? Olha lá Vindo, cara Fase de ação Agora o bagulho vai esquentar A chapa vai esquentar Cadê os parceiros? Cadê? Onde é que a gente tem que ir, Joe? Vamos lá, galera Vamos lá Ah, temos que invadir a mansão Nosso ponto de encontro é ali Cara, como é que eu jogo o bagulho aqui? Caramba, velho Caramba, velho Os caras já chegam de boiano já, mano Nossa, mano Um tiro, velho Como que pode? Ah, velho É sério, velho Que eu morri já? Cara, galera Aqui tá complicado Eu não sei qual é que é Meu carrinho aqui não anda Deixa eu entrar, cara Olha, os caras vão mais na tática Ali, ali, velho Vai, vai, vai Vai, velho Ah, morreu, Joe Nosso time tá levando uma surra, velho Aquela arma não foi muito legal De eu ter pego, não, cara Eu vou pegar outra Se eu conseguir entrar, né Vai lá, Joe Cara, esse bagulho de mirinha tortilha Não é muito bom, não, cara Só tá você, Joe Ou tem mais? Vai lá, vai lá, vai lá O cara tá morrendo de medo, velho E eu fui na caruda Acabei me lascando, velho Caraca, velho O bagulho é bem tático mesmo Eu não tô acostumado com o jogo assim É competitivão mesmo Não tem essa, não O bagulho aqui é Não tem mapa Não tem nada Você tem que meio Ficar meio se esgueirando Cara, não tem ninguém, velho Só na parte de cima mesmo Na parte de cima, Joe Onde é que você vai, velho? O outro já tá aqui, ó Caraca, velho O cara tá dando uma canseira aí, hein Por que ele fica de um ladinho assim, velho? Tá lá, dois Morreu Morreu mais um Já era Dois versus um Dois versus um Vai lá Será que vai matar, velho? Morreu Ah, jogada vencida, Joe Ah, mano Replay do fim da rodada, hein Em alguns segundos Os caras mataram rapidão, velho Agora a gente tem que defender, tá ligado? Eu acho que é isso Vamos ver aqui MPK Vou com essa aqui, não Não vou com essa aqui Tem a... Ah, não Vou com essa aqui mesmo Pistolinha O que é isso aqui? Explore o C4 É, galera É isso aí, mesmo Confirmar o loadout Vamos confirmar Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, cara Porque eu vou ser bem sincero pra vocês Perdidaço no jogo Perdidaço E o problema é bem simples, né O problema é que a gente tenta E não consegue fazer nada, cara E aí, cara E aí, galera O que eu faço, galera? O que é pra fazer, cara? O que é pra fazer, mano? O cara vai vir por aqui Tenho certeza que o cara vai vir por aqui, mano Você foi avistado, velho Eu fui avistado, Joe Inimigo localizando o objetivo, cara Como é que eu coloco o bagulho? Caraca, velho Agora Vai ficar osso o bagulho Mas a gente tem que defender, cara Eu quero ver defender alguma coisa Vamos lá, cara Tá até no tiro Tá até no tiro Tá até no tiro Agora ganha, cara O cara atirou ali, velho Tá lá, velho Iniminamos os inimigos Eu não fiz nada, velho Não fiz nada, velho O cara aí fez tudo Você é louco, velho Agora ela vai atacar, velho Vou começar, velho Vou começar a metadorinha Show de bola, velho É com isso aqui mesmo Tava pensando em ir com outra Mas não Vou com essa aqui mesmo Porque a outra lá Não me ajudou, velho O que eu sou? Eu sou recruto ainda, cara O cara já é capitão O outro já é burke Isso daí são as classes, galera Vocês que estão aí Que jogam há mais tempo Como é que funciona isso aí Porque eu não Não sei, não Não sei como é que funciona Isso aí, não, cara Não sei Deixa eu ver aqui, cara Show Vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Será que vai começar? Vai começar e tem que alguém Ah, é Vamos lá Vamos começar aí E vamos ver o bicho pegar Caramba, velho Olha aí o carrinho Carrinho Hot wheels na área, velho Vamos lá, vamos lá Só de hot wheels Você vai por aí Eu vou por aqui, viu Porque aqui o negócio É subir escada, tá ligado? O negócio é subir escada, velho Não tem ninguém, velho Ó, inimigo, inimigo Só aqui Só no carrinho Só no carrinho Ó, ó Será que eu mato eles? Aí já era, velho Aí já fomos Já avistamos o cara Proteja o objetivo Oxe, o que que é isso, velho? O cara matou o parceiro, velho Vai lá, velho Caramba velho Caramba velho Caramba velho, mais um morreu Matei um velho Ah velho Na hora que eu ia matar o cara Agnuriman Esse cara me eliminou duas vezes velho Vai lá Palhaçada meu irmão Rodada 4 vencida velho Galera é o seguinte Mas eu vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto Espero que de tanto vocês pedirem Vocês me ajudem aí né galera Olha lá, vitória velho Olha lá, nós temos vitória velho Cadê eu? Ó, tinha o metrália Equipe laranja ali ó Totalmente diferente ali Tamo junto é nós Valeu Metagame com mais um vídeo Tchau Tchau Tchau